Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem vindos de volta ao canal. Meu nome é Jéssica nas aulas e pode ficar à vontade porque você já é de casa, tá? Então, galera, irmãs semida, né? Gente, se eu contar pra vocês tudo o que aconteceu comigo em fevereiro, março e ainda tá acontecendo em abril, vocês vão ficar assim, ó, de queijo caído, porque nem eu acredito até agora, tudo o que aconteceu comigo. Bom, vai ser uma que fala, tá? Vou contar mais ou menos o que que tá acontecendo na minha vida. BBB, já desisti de assistir. Ó, vou começar usando esse hidratante de vitamina C da Fenza, que é muito bom. Eu comprei e não dava nada pra ele. Acho que tem vídeo dele aqui, né, nas comprinhas do ano passado, sei lá. Não dava nada pra ele, mas o bicho é um bom hidratante. Pena que é pouquinho. E desde, sei lá, acho que desde janeiro, essa é a primeira vez que eu me maquio. Espero que o áudio esteja saindo. Vou até conferir, né? Calma aí. Pois é, galera. Foi a partir desse exato momento que eu não sei o que aconteceu. Provavelmente o fio do microfone tá quebrado, tá com interferência, sei lá o que aconteceu, e fico chiando e não captou mais nada do que eu tava falando. Vou tentar narrar aqui as coisas que eu fui falando, tentar lembrar e seja o que Deus quiser. Não quis perder esse vídeo e também não quero ficar colocando música em cima e acelerar muito, porque esse vídeo foi uma que fala bem importante pra mim. Então, a partir desse momento, vamos dar continuação a toda essa epopeia, não é mesmo. Eu passei o hidratante e comecei a contar. Vamos lá. O que aconteceu pra eu estar sumida? Quando foi na quinta-feira, antes do carnaval, em fevereiro, eu fui tomar banho de manhã. Eu já tava com uma dor meio estranha na minha perna direita, mas aí até então, ok, fui tomar banho e no meio do banho começou a me dar uma dor muito, 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 muito forte na parte de trás da coxa. Uma dor muito forte. Eu saí do banho, fui direto pra cama, deitei de bruxo e comecei a gritar de dor. Muita dor. Assim, muita dor. Minha mãe chegou a ficar desesperada, coitada, sem poder fazer nada e sem saber o que fazer com o estado que eu tava, porque eu gritava. E assim fiquei. Eu tomei nimesulida. Bom, depois do hidratante, eu vou passar esse hidratante pra área dos óleos de vitamina C, porque eu tô precisada, né? Olha a cara da derrota. Então, e aí, eu tomei remédio que o médico já tinha passado pra mim, nimesulida, porque eu tenho atendimite na perna, no joelho. E, às vezes, quando ataca esse remédio que o médico manda tomar, tomei pra ver se aliviava a dor, tomei de piroma também, que é outro medicamento que o médico também fala pra tomar. E, nada. E aí, eu fiquei na quinta-feira e na sexta, eu fiquei deitada de bruxo o dia inteiro, dormi assim, fiquei assim, comi alguma coisa também deitada de bruxo e rezando pra poder passar essa dor, porque era uma dor, assim, muito, muito intensa, muito suportável. E não melhorou muito, mas aí, quando foi no sábado, eu consegui virar, eu consegui ficar virada pro lado esquerdo, pro lado esquerdo, e consegui ficar deitada, né? Me mexer dessa maneira. Eu não conseguia sentar pra tentar levantar, porque doía muito a perna. Doía de eu gritar. E aí, foram passando os dias, eu fiquei assim, tomei outro medicamento que também o médico já tinha prescrito, um anti-inflamatório mais potente, injetável, né? Uma injeção. A minha tia, que é a enfermeira, veio aplicar. E, assim, a princípio, melhorou o quesito da dor, de eu conseguir me mexer. Agora eu vou usar o Prime da Max Love. E, assim, eu tentei me mexer, eu conseguia virar de barriga pra cima, poucas vezes, mas já ajudava, né? Eu conseguia me locomover entre algumas aspas, um pouquinho melhor. Mas eu não conseguia sentar, nem levantar, então, nem pensar. Porque pra levantar, a gente tem que sentar, né? E eu não consegui. E aí, foi indo. Eu fui tomando os remédios que foi passando. Quando eu já conseguia ficar deitada, assim, de barriga pra cima, sem sentir muita dor. Eu pesquisei na internet, no telefone, né? Exercício de fisioterapia pra pessoas acamadas, porque já era o quê? Uma semana que eu tava deitada sem conseguir levantar. Então, isso também prejudica o funcionamento das pernas, né? Você locomover. Acaba perdendo um pouco da função motora. E aí, eu comecei a fazer exercício de fisioterapia pra pessoa acamada. Três exercícios fáceis, mas que tava ajudando na circulação da perna, que era muito importante também. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E aí, eu falei, gente, eu preciso ir ao médico, preciso levantar de algum jeito. Eu não consigo levantar sozinha. Aí, chamar o SAMU, né? Chamar a ambulância pra ver se consegue me levar com o UPA pra algum lugar. Liguei. Tanto a atendente quanto o médico que me atenderam me prestaram um serviço muito atencioso. Ela perguntou tudinho, me transferiu pra eu ser atendida com o médico do SAMU. Ele perguntou o que que eu tava tomando, como eu tava sentindo os dores. Ele prescreveu um outro tipo de medicamento. Ele falou, em até cinco dias, tomando esses remédios que eu vou te passar, você vai conseguir ficar de pé e buscar ajuda. E no médico, porque o que você tá tendo é, como fala, o sintoma de algo que tá aí contigo. Só que pra esse tipo de coisa, a gente não manda ambulância pra casa. Não é porque tá certo também, né, gente? O SAMU, a ambulância, ela vem pra buscar pacientes graves, fraturas postas, coisas bem mais graves. Agora eu vou usar a base da Max Love. E assim, vocês vão ver o resultado dessa base. E aí, dito e feito, cinco dias eu consegui sentar. E aí eu batia, bati o pé. Batia muito o pé no chão pra poder ativar a circulação. E parecia que tinha um monte de agulha entrando no meu pé. A sensação era de várias agulhas. Entrando no meu pé, na sala do meu pé ao mesmo tempo. Eu não fiquei de pé nesse dia, eu só fiquei sentada. Mas já foi uma vitória, eu consegui sentar. Senti muita dor nas costas, porque eu fiquei muito tempo deitada, não é normal. E aí eu comecei a pisar forte no pé. Sabe quando você sente cãibre na perna, que você tem que ficar batendo o pé no chão? Foi assim. Aí no dia seguinte sentei de novo mais umas duas, três vezes ao longo do dia. E eu falei assim, quando tava faltando uns três dias pra eu ir pra consulta, porque o médico só atende na segunda e terça. Mas aí eu ia na terça-feira. Aí no domingo eu levantei, consegui ficar de pé com muita dificuldade. Mas eu consegui ficar de pé. E, gente, essa base é horrível. Olha o resultado da base. Sério. Não dá. Não dá. Base muito ruim. Eu tô vendo umas resenhas da base nova da Max Love. Mas essa daí, nossa senhora, eu acho que é a pior base que eu já comprei na minha vida. Não recomendo. Olha que cara de palhaça. Parece que tem cola na base. É muito estranha. Enfim. Voltando aqui. Aí no segundo dia eu consegui ficar de pé e mexendo o pé. Tentei dar uns passos. Consegui com muita dificuldade. Sendo amparada pela minha mãe e segurando naquele cabideiro que eu tenho ali atrás. Eu fiquei segurando e levantava a perna, sabe? Levantava uma perna, abaixava. Levantava outra perna, abaixava. Tipo, é como se eu tivesse reaprendendo a andar. E aí na segunda-feira eu consegui dar uns passos, tipo, dali do cabideiro até a parede e voltar. E olha que porcaria que é essa base. Dá uma olhada. Ela embola, ela seca muito rápido, mas parece que tem cola. Ela fica com um aspecto grudento. Muito estranho. Muito, muito estranho. Tentei passar de novo, mas não deu certo. E aí eu fui trocar de base. Ou melhor, fui lavar o rosto e passar outra base. E aí, gente, olha, vou te contar. Aí na segunda-feira, depois de noite eu fiquei de pé de novo, mexi, andei de novo e tal. Na terça-feira, o médico só atende a partir de dois e meia. Aí na terça-feira de manhã eu acordei cedo, fiquei de pé, andei, andei, consegui ir ao banheiro, porque esse tempo todo eu tava fazendo as minhas necessidades também na cama. A minha mãe não é enfermeira, mas ela nasceu pra ser, sabe? Só que não conseguiu ser, mas ela foi aprendendo há muito tempo, ficando com parentes e tal. Em hospital ela foi aprendendo como cuidar desse tipo de coisa e ela foi meu anjo da guarda. Sério. Minha mãe foi tudo, mais um pouco. Ela cuidou de mim, ela me dava banho na cama, ela trazia comida e só a gente sabe o que passamos aqui dentro. E aí, na terça-feira de manhã, gente, olha, não, sério, olha que base horrorosa, não dá. Aí nesse momento que eu tentei passar a segunda camada, eu falei, horrível, horrível. Olha só, gente, realmente horrível. A base gruda. E aí, né, fui lavar o rosto. E aí eu andei, consegui andar de um lado ao outro, do quarto. E vamos tentar de novo, né, gente? De novo hidratante, para a área dos olhos e pro rosto, primer e aí sim, uma base da pop. Que ela meio que oxida no rosto, mas dá pra espalhar direito. Aí eu fui no médico. O médico fez o exame. Primeiro, né, me examinou. Ele falou, olha, a hernia de disco não é pra se fosse você tava gritando na hora que ele tava apertando, né, os lugares da coluna e tal. Aí ele falou, você vai ter que fazer um raio-x. Aí ele pediu pra eu fazer um raio-x do meu quadril. Fiz e deu que eu tô com o começo de uma artrose. Aí ele falou, por isso que você tá tendo essa reação na sua perna. Porque a artrose, né, tá na bacia, mas é uma dor que desce. O sintoma dela vem pra outras partes do corpo e, no caso, vem pra tua perna. Aí ele passou os remédios pra eu tomar. Fisioterapia, colágeno. Ele mandou eu fazer exercício, andar de preferência na piscina, sabe, fazer caminhada na piscina tipo hidroginástica. Porque, pra não ter impacto e tal. Então é isso, gente. Eu tenho o quadril de uma jovem senhora, né, com a artrose. E eu não queria ter que encurtar esse vídeo, mas eu vou ter que encurtar, porque eu não lembro muito das coisas. Só lembro que eu fiz esse vídeo ao longo dele todo, contando tudo isso e falando das maquiagens. E enquanto eu tô ali secando o rosto, secando o hidratante e tal, eu tô falando dessas coisas. Só que eu não lembro de tudo. Mas o negócio é o seguinte. Agora, sabendo o que é, não passou a dor. Eu continuo sentindo a dor na parte posterior da coxa, mas ele falou que isso é normal. Que é uma área muito ruim de recuperação. Seja por lesão de exercício, quando você tem uma entorce, alguma coisa. Na parte posterior da perna, principalmente da coxa, ele falou que é uma coisa mais chata mesmo de ser curada. Demora um pouquinho mais de tempo. E é isso. Eu tô convivendo com a dor, mas nem se compara com a dor que eu senti. Eu consigo andar, eu ando, eu tomo banho, eu vou ao banheiro, eu consigo agachar, eu agora consigo cuidar dos meus cachorros, eu já consigo cuidar da minha hortinha. Sinto dor, sinto, mas é uma dor totalmente insuportável. E que eu sei que daqui a pouco vai passar, porque as coisas demoram também, né? E o médico já deixou isso bem claro que nessa área do corpo demora mais pra passar, mas dá pra conviver, sabe? Depois de tudo que eu passei, essa dorzinha que eu sinto de vez em quando, não é nada. Só é ruim quando eu vou espirrar ou tossir. Aí dá uma dor. É uma dor estranha, parece que tá entrando agulha no corpo, parece que você tá tomando uma facada. É uma dor forte, assim, é um lampejo forte de dor. Mas passa. E assim, essa dor é fichinha perto do que eu já senti. E pra ser exato pra vocês, eu comecei a sentir essa dor muito forte na quinta-feira, no dia que foi anunciado a guerra na Ucrânia. Foi nesse dia. Então assim, só vocês contarem aí quanto tempo que eu tô nesse martírio. Mas faz parte, né? A vida é assim. Agora eu vou ter que acelerar um pouquinho o vídeo, mas eu vou falar pra vocês. Todos os produtos usados no vídeo estão na descrição aqui abaixo. Eu vou deixar o nome certinho, a cor e tal. Fiz uma maquiagem muito, muito simples, porque tem muito tempo que eu não me maquiei. A última vez que eu me maquiei foi pro Ano Novo. Foi dia 31 de dezembro. Foi no Ano Novo. Depois disso eu não me maquiei mais. Vou voltar a maquiar. Ah, e não botei cílio, nem fiz, não preenchei a sobrancelha. Fiz de uma maneira bem clean, bem simples. Só botei um brilho, né? Porque tamo em ritmo de carnaval. Tamo chegando em carnaval. Mentira. Tamo chegando em carnaval, mas não é por causa do carnaval não. É porque é uma cor que eu gosto muito, que é esse marrom quente, que é o Burgundy. Inclusive eu tinha falado que essa palhetinha pequena que eu uso é da MAC, que é Nine Times Burgundy ou Burgundy Nine Times, um negócio assim. São nove sombras que casam com essa cor, com esse marrom quente com fundo avermelhado, que é muito bonito e que fica bonito em qualquer tom de pele. Do branquinho ao preto mais retinto. São cores lindas e que sobressaem muito bem. Rímel. Eu reclamo do rímel porque as cerdas do rímel não são boas. O rímel é bom, a qualidade do rímel é boa, mas essa cerda, diferente que a Tracta fez, prejudica bastante na hora de passar. Se você não prestar atenção, você fica com o olho todo borrado. E é isso, gente. Bom, para finalizar o vídeo, eu queria deixar o vídeo aqui. Não é um pensamento nem nada, mas eu queria falar com vocês. Todo mundo, todos nós passamos por momentos difíceis na vida. E são momentos que a gente acha que não tem solução, que não tem escapatória, que não tem ajuda. São momentos muito difíceis, principalmente quando a gente passa por algum momento da saúde. Uma doença, uma indisposição ou uma paralisação involuntária. É você depender das outras pessoas. Enfim, não é legal. Quando você passa pelo término de alguma coisa, seja do trabalho ou um relacionamento, a gente passa por momentos difíceis na vida. Mas assim, gente, sério, se tem uma coisa que eu aprendi com isso é que nada é como um dia após o outro. A gente chora, a gente se desespera, a gente fica triste, a gente imagina as piores coisas do mundo, a gente se põe para baixo. Mas assim, realmente não é nada como um dia após o outro. Porque no momento certo as coisas se ajeitam. Às vezes não da maneira que a gente espera que aconteça, mas da maneira que tinha que acontecer. É o momento de você se agarrar na sua fé, independentemente da sua religião. Porque fé é muito acima de qualquer ideologia de religião ou doutrina. A fé é uma coisa que vem de dentro, é um sentimento genuíno que te molha. Independentemente se você vai numa igreja, num templo, num terreiro, ou se você simplesmente medita e vibra coisas positivas para a sua vida. A fé, como diz o Marcelo Falcão na música dele, se você não tem fé, você já está na desvantagem, né? E é isso. Se agarre a sua fé, não desista, não se desespera. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente não se desesperar. Eu, por exemplo, chorei todos os dias que eu estava deitada de cama. Chorei, eu falava que eu não aguentava mais, que eu não aguentava mais, mas eu aguentei e estou aguentando e estou aqui. Então, é isso. Seja o que for que você esteja passando, nossa, que você esteja passando na sua vida, saiba que tem solução, tem saída e que as coisas vão melhorar, sabe? Foi isso que eu aprendi. E, tipo, a gente faz questão de coisa tão besta, né? E a vida simplesmente vai acontecendo. Mas é isso, gente. Tentei salvar o vídeo. Não queria acelerar ele, mas vou ter que acelerar. Era para ser o Maqui e Fala. O próximo vai ser, sem esse bendito microfone que está ruim. Ah, outra coisa que eu queria falar para vocês. Vão começar a ter vídeos diários aqui no canal, mas aqueles vídeos curtinhos, né? Na aba de shorts. São os vídeos tipo TikTok, Kawaii, Reels. São os vídeos curtinhos que tem aqui no YouTube. Esses vídeos shorts vão ser mais voltados para a parte de comida, que vocês sabem que eu também gosto de fazer coisas da... trazer coisas da cozinha para o canal. Vão continuar tendo receitas com vídeo longo, mas, assim, é mais fácil fazer um vídeo de uma salada que eu vou comer no dia, ou do molho para colocar na salada, ou alguma coisa que eu comprei no mercado e estou experimentando pela primeira vez. Agora, esse final de semana, eu vou começar a fazer os Reels com as caixas de bombom que eu ganhei da Páscoa. Quer dizer, os bombons normais. Garoto Nestlé Lacta. Eu vou fazer uns vídeos sobre os bombons. Não sei se já vão ser vídeos diários, mas já vão começar os vídeos shorts. E a minha intenção é fazer diariamente e continuar com o conteúdo mais na íntegra, com os vídeos normais, com poucos cortes, tipo, passo a passo de uma maquiagem, testando maquiagem, passo a passo de alguma receita, testando alguma receita. Eu já queria me dedicar a mais no canal, mas aí aconteceu esse imprevisto. Mas estamos retornando, e é isso que importa. Então, clica no botãozinho de gostei se você gostou do vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo o que vocês esperam para esse ano, porque agora realmente o ano começou para mim. Já no quarto mês do ano, sim, mas o que importa é a gente fazer acontecer, né? Comenta aqui embaixo o que vocês esperam para o restante do ano de vocês. E deixem sugestões do que vocês querem ver nos shorts, nos vídeos diários curtinhos. É mais receita, é mais teste de comida, ou comparação de uma coisa com a outra. Tipo, eu vou fazer a comparação dos bombons. Vai ser esse tipo de short que vai ter agora. Tipo assim, sonho de valsa versus serenata do amor. Vai ser esse tipo de comparação que eu vou fazer. Mas, depois que passar a Páscoa, né? Vão ter que ter outras coisas. Deixa aqui embaixo para mim. Muito, muito, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E fiquem todos com Deus. Até a próxima e tchau!